Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar uma dica básica aqui que eu aprendi, mais uma dica importante que eu aprendi com os parceiros da BBTV, certo pessoal? Confere aí! Certo pessoal, qual é a dica de hoje que eu vou dar pra vocês? Eu sei que foi muito bem aproveitado, eu pelo menos curti bastante, vai me facilitar bastante. Dentro da plataforma do BBTV eu fui apresentado pro Epoxy, vocês vão procurar no Google sim, E-P-O-X-Y, Epoxy, e no Play Store também tem pra Android, que é uma ferramenta muito legal, o que ela faz? Ela gerencia suas redes sociais, compartilha no, vai pra tudo de uma vez, Facebook, Twitter, Instagram e o YouTube no caso, que é a partir dele que tu vai ter o conteúdo. Foi uma ferramenta pra criador de conteúdo, compartilha num e compartilha todas as suas páginas, no caso do canal, né? Eu vou aqui, vou deixar o linkzinho pra vocês, ó, pra vocês se inscreverem. Eu conheci a partir do BBTV, eu não sei se ele permite alguém que não é parceiro, mas, como eu já me inscrevi, eu só vou mostrar pra vocês as ferramentas. Tem um videozinho anterior que fala de como chegar aos contatos diretos do Oscar Gouveia, que foi quem me apresentou pra BBTV, em Controle 2, e agora eu sou parceiro dos meus dois canais. E eu aproveito muito mais as dicas do que a parte financeira, vou dizendo pra vocês. Bastante ferramenta, bem bacana. No Epoxy, pra criar a conta, você vai botar o e-mail vinculado ao seu canal. Não bota um outro e-mail que não adianta, vai cadastrar, vai dar erro. Manda aqui, bota o e-mail, e envia. Você vai configurar lá o cadastro básico, vai criar a senha, e era isso. Indo pra parte de login, o seu usuário vai ser o e-mail, bota a senha, e entra. Uma hora depois... Depois que carregou, tem as informações do YouTube, o que tu vai fazer? Se tu tem dois canais, tu vai aqui e adiciona os dois canais. Eu tenho aqui o Aula de Sorano Web 3.0, 3.0, e o RetroGames BR 3.0, certo? Eu já botei, eu tenho só o canal do YouTube, e o Face de cada um. O que vocês vão fazer? Antigamente, o que eu fazia? Eu postava um vídeo, vamos supor, do RetroGames BR, ia lá, abria o meu Face, entrava na página, copiava o link, copiava o nome, colava e publicava. É uma mão, assim, às vezes demorada, dependendo do que eu tô fazendo. Então, o que o Epoxy faz? Ele facilita... Ah, você que não curtiu a minha pagininha no Face, se inscreve lá, procura RetroGames BR 3.0, e curte a página lá. Bem legal. E o Aula de Sorano Web também. O que que acontece? Eu botei o vídeo... Ah, eu vou compartilhar agora o vídeo, já botei. Vamos supor que eu adicionei já um vídeozinho novo no Aula de Sorano Web, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no vídeo link, escolho o vídeo que eu quero, clico nele, bota aqui, ó. Tá vendo que tem o passarinho apagado aqui, ó, porque eu não tenho Twitter. Era pra ter também a camerazinha do Instagram, só que eu também não tenho. Então, o que que acontece? Eu boto aqui... O link ali já puxa automático, eu boto aqui. Primeira fase da revolução industrial na Inglaterra. Confira esse vídeo, pessoal, olha, é bem bacana. Mas se esqueça de se inscrever também no Aula de Sorano Web 3.0. Se inscreve lá, manda nos comentários que eu retribuo, certo, pessoal? Botou aqui, bota o que tu quer. Share now. Compartilha agora. Se você tiver esses outros dois cadastrados, ele vai pros três ao mesmo tempo. O meu aqui, ó, deu o sinal do Facebook. Ok, compartilhei. Muito mais fácil. Se você compartilhar também ao mesmo tempo, fazer um clipezinho, pode montar ele online aqui. Pegar uma imagem, um meme que tu tem, manda ver, toca a ficha. É bem bacana, é bem intuitivo. Tu cadastra o Face. Se tem Instagram, tu conecta ele também. Se tem Twitter, tu conecta ele também. Eu sempre vou manter isso tudo na mesma página. Que nem eu tenho aqui. Eu tenho a pagininha do Aula de Sorano Web. O RetroGames.pr também tem uma página própria deles. E pra não misturar, né? Que são assuntos diferentes. Certo, pessoal? Se inscreva nos dois canais, muito importante. Se vocês curtiram essa dica, deixe aquele like. Se vocês não curtiram, tem alguma dúvida, manda nos comentários. Não manda deslike que você desmerece o canal, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção. E assim que eu pegar mais algumas dicas, eu passo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.